Salve, pessoal, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Isso é Champions League, isso é o mais alto nível do futebol mundial, rapaziada. Rapaziada, eu fiz a análise do jogo assim, ó, preste atenção. Fiz a análise do jogo, depois gravei um trecho reagindo às declarações dos treinadores. Como agora o horário é mais aberto, pra mim não perder a notificação do YouTube, dá pra mim esperar um pouco as coletivas dos treinadores, tá? Ó, vem a análise do jogo, depois vem o trecho falando da coletiva dos treinadores, belezinha? Então o vídeo deve ficar muito longo, são análises longas, belezinha? E, rapaziada, eu tava reclamando que acertava um, errava um, acertava um, errava uma. Hoje eu errei as duas, é sinal que amanhã eu vou acertar as duas. Estou com esse sentimento bom, que amanhã eu vou acertar as duas. Rapaziada, é isso, futebol no mais alto nível. O mais alto nível não permite erros tão bobos, né, Arsenal? Não permite erros tão bobos. Enfim, e foi um belo jogo Real Madrid e Manchester City. A minha análise de Real Madrid e City tá um pouco polêmica, belezinha? Lembrando, vai vir a análise do jogo, depois entra o trecho falando da coletiva, das reações pós-jogo, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, seja membro, ajude o canal, participe do grupo do Telegram, dá direito a vídeos exclusivos. Grupo do Telegram, hoje eu tava até xingando o pessoal lá, hoje eu tô puto. Nos vemos próxima semana. BCzinho voltará mais forte. Rapaziada, empate, Arsenal 2, Bayern também 2. O que esse jogo nos ensina? Champions é outra coisa, é outro jogo, é outra atitude. Aí por isso que eu falo, velho. Olha o jogo que o Bayern fez hoje, aplicado, vontade e físico. Aí compara os jogadores contra o Heide Rhein. É tudo treinador? É tudo treinador? A pergunta que eu deixo é essa. Olha a atitude dos jogadores do Bayern hoje dentro de campo. Compara contra o Heide Rhein, principalmente no segundo tempo. Porque no primeiro tempo o Bayern jogou bem e foi 2x0. Compara com hoje. É só treinador? Aliás, se a gente for ter que falar de treinador hoje, vamos ter que dar os méritos pro tuxo, não é não? Segunda coisa, não foi pênalti. Não foi pênalti, pode chover. Não foi pênalti. Não foi pênalti, o Saka já vinha caindo. Ele larga a perna em cima do Neuer. Não foi pênalti. Vai ter chover. Não foi pênalti. Eu adoraria que fosse pênalti. Mas não foi. Terceira coisa. Parafraseando o meu amigo Caio. Eu sempre falo que o problema do Arsenal é o Manchester City, né? Pra conquistar títulos na Inglaterra. Mas é verdade. O problema do Arsenal se chama Arsenal e as Arsenalizadas. Rapaziada. Eu não sei como descrever pra vocês 15 minutos iniciais do Arsenal. Mas o jogo tem 90 minutos, né BC? 15 minutos clean. Bonitinho. O cara, mas eu tava orgulhoso. 15 minutos perfect. Marcando alto. Forçou o amarelo no Davis. Aí, ó. Aí, ó. 7 minutos. Teve uma pressão. Já teve uma chance. O Saka faz 1x0. 1. Com 12 minutos. O Ben White teve uma chance clara na frente do Neuer. De fazer 2x0. Cara, 15 minutos que eu... Que Arsenal... Que time bom, né cara? Que time bom. 15 minutos lindo. Lindo, 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 lindo. Aí... Aí entra o Arsenal Futebol Clube. Mano, foi patetada de todo mundo. Do Raia, porque houve o erro de comunicação. Aí o Gabriel viu o Raia. Cara, pior que eu acho o Gabriel. Mesmo assim, poderia ter passado pro Raia. Poderia ter colocado pra lateral. Gente, foi uma patetada. Foi o primeiro gol. O segundo gol. Beleza. Transição rápida. Apesar que eu acho que o Saliba foi muito menino, entendeu? Naquele bote. Sendo que eu acho que o Sané não ia ter condição de chutar no gol. Aquela bola tava muito rápida. Tava muito adiantada. O primeiro gol foi um gol que só o Arsenal consegue tomar. Falha de comunicação. Raia e o Gabriel. Aí o Gabriel, ele poderia ter, mesmo assim, voltado pro Raia. Ele poderia ter chutado pra lateral. Ele fez o passe. E o passe foi ruim. Aí o Sané leu muito bem a situação. Tocou pro Goretzka. O Goretzka toca. O Gnabry faz... Faz, é... Um a um. Até aí, tudo bem. Aí você já via. O Lyme. Colado no Odegaard. Parecendo uma sombra. Goretzka, cara. Hoje lembrou o Goretzka dos bons tempos. Eu sei que o Dubai tá louco pra se desfazer dele. Hoje lembrou muito o Lyme do Leipzig. Muito o Lyme do Leipzig hoje. Aliás, o Leipzig, essa temporada, sente falta desse Lyme. Pergunta o Renan. Que é o torcedor do Leipzig. Símbolo do canal. E o Goretzka, cara. Jogando muito. Marcando muito o duelo ali. Ele com o Rice. Entendeu? E, cara... Aí, cara. O Bayer. Cara, a estratégia do Tuchel. Foi certinha, cara. Não foi corajoso. Jogou com o que tinha. Fez o que deu. Fez a marcação que dava. Botou dois caras... Uau! O Tuchel foi inteligente. Cara, pra você ver. Ele falou. Deixa o Joginho jogar. Vamos marcar a saída do Havertz. Vamos marcar o Rice e o Odegaard. Aí, eu achei que foi uma... Pra mim... Aí, cara. Tipo assim. Será que o Aston... Aí, ó. Pra você ver. Pra mim, o maior erro do Aston, além do gol, ofensivo do Aston no primeiro tempo, eu achei que eles insistiram muito pela direita. Faltou o Aston inverter o jogo e acionar mais o Martinelli contra o Kimmich. Eu não sei se o Martinelli tava 100%. Eu não sei. A impressão que eu tive vendo o Martinelli, que ele não tava 100%. Não tava 100%. Mas eu achei que poderia ter acionado mais ele lá. Enfim. Dobla de marcação. 4-4-2. O Muziala vem aqui fazendo o trabalho. Aí, cara. O Muziala descendo muito. Então, eu vou te falar do Muziala. Descendo muito pra onde? Pra... Pra esquerda de defesa. Pra dobrar junto no Saka. Aí, o Aston ficou... Pra justamente dobrar no Saka e no Odegaard. Aí, ficava Muziala, Lyme, Gnabry e Davis. 4 contra 3. 4 contra 3. 4 contra 3. Direto. E o Goretzka em cima do Rice. Aí, um erro no meio campo. Transição rápida. Aí, o Saliba calça... Acho que foi o Sané. Calça o Sané dentro da área. Pênalti claro. Ali foi um pênalti claro. E foi menino o Saliba no lance, velho. Aí, o Kane vai lá. O Raia telegrafou muito pra onde caiu. 2x1. Baia de Munique. Aí, cara... Eu achei que o Baia... O Arsenal sentiu um pouco o gol, mas continuou atacando. O Baia, cara... O Arsenal, quer dizer? O Arsenal tentou, martelou. Pelo menos, o Arsenal, ele não se escondeu do jogo. Ele tentou. O Baia que marcava muito bem. O Baia fez uma coisa... Eu até tava discutindo em live hoje com o Lucas. Que eu achava que não ia fazer. Eu estava errado. O Baia hoje trouxe o jogo físico. Marcou muito bem. Conseguiu embaralhar muito meio campo. Conseguiu marcar muito bem o Odegaard. O Tuchel já tinha falado na coletiva. Que precisávamos de um jeito de parar o Odegaard. Ele achou esse jeito chamado Lyme. E, novamente, agora aqui, ó... Kai Havertz. Pra mim, hoje, ele foi o pior em campo. Pior em campo do Arsenal hoje. Disparado foi o Havertz. Foi bem marcado. Matou muita jogada, como sempre. Não se movimentou bem. Não tava bem o Havertz hoje, velho. Aí, eu falei... Aí, no segundo tempo... Eu penso na minha cabeça. Arteita, bota Jesus e troçar. Bota Jesus e troçar, Arteita. Bota Jesus e troçar. Aí, beleza. Ele coloca o Zinchenko. Porque ele quer botar o quê? Transição no meio campo. Construção. Ele quer empurrar. Ele quer trazer mais o meio campo. Ele quer empurrar mais o Baia. Até funcionou o Zinchenko. Até funcionou. Só que o Baia se fechava muito bem. Quebrava muito ali no último terço. Aí, sim, o Arsenal começou a empurrar mais o Baia. O Baia marcava muito bem. Aí, o que é que você precisa? Movimentação. Toque rápido. Um drible. Aí, ele coloca. Troçar e Jesus. Dez minutos depois que troçar e Jesus foi lá. Uma bela jogada do Jesus. Driblou. Quebrou a marcação. Toca. Troçar. Dois a dois. Nos últimos dez minutos de jogo, o Arsenal estava morto. 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 Morto com o Farofa. Tanto que ele viu. Ele coloca o Partey no lugar do Havers. Que o Havers se atina para o meio campo. Para mim, no final do jogo, o Arsenal e o Baia foi melhor. Aí, teve o lance do pênalti. Eu não achei pênalti. Mas, no final, o Baia terminou mais em cima. Mas, também, não criou muita coisa. O Baia marcou muito bem o Aston. Eu não acho que o Aston jogou mal. Vamos lembrar, gente. É o Baia do outro lado. Tem onze bonecos do outro lado. Eu nem acho que o Aston jogou mal. O Aston, ele empatou contra ele mesmo. Porque, novamente, cara. Tem gol que é só o Aston que consegue tomar. Cara, para você ver, o Aston não tomou um gol de jogada construída. Cara, para você ver. O Baia tinha Muziala, Gnabry, Sané, Goretti, Carréu e Kane. O Baia não tomou. O Aston não tomou um gol de jogada construída. E o Baia, tirando a bola na trave do Coman no final do jogo. O Baia, tipo assim, não criou muitas chances. Porque o XG aqui de dois é muito inflacionado pelo pênalti. E o Kane bate, ó. Zero oitenta e dois. E o gol do Gnabry, ó. Zero quarenta e cinco. Se você bota zero noventa, dá um ponto trinta. Zero ponto setenta. O Aston criou mais. Um ponto vinte e dois. O Baia não criou grandes chances. Tirando os dois gols e aquela bola na trave do Coman. O Baia marcou muito bem. O problema é que o Aston perde para ele mesmo, cara. E foi uma patetada total ali. Raya com o Gabriel, cara. O Gabriel também... Até fiquei pensando. Cara, ninguém vai comentar que ele poderia ter chutado para a lateral. Eu nem acho que o Aston jogou mal, velho. Não acho. Como eu não tinha já... O pessoal fala que no jogo de volta, o Aston jogou mal contra o Porto. Ali foi mérito da marcação do Porto. Como o Baia hoje marcou muito bem. Só que, cara, novamente, foi quinze minutos lindos do Aston, velho. Lindos. Clean. Clean, velho. Se o Aston continua naquela tomada ali, eu acho que o Aston teria feito dois, três, velho. Dois, três. Mas ele leva um gol, gol, mas o jogo quebra. Um gol muda o jogo. Um gol muda o jogo. É isso. Visando a eliminatória, agora o Baia vira favorito. Porque ele vai jogar em casa, na Alianz Arena. Mas não é esse favorito todo. A questão que o Aston agora, velho, pra você ver. Agora vai pegar um Vila em casa. Três dias depois, viaja pra pegar o Baia. O Baia vai poupar. Você acha que o Baia vai meter a titula azada? Principalmente aí com o Sannei mal fisicamente. Vai pegar o Colônia em casa. O Baia vai dar uma bela de uma poupada. Alemão acabou. A Bundesliga acabou pro Baia. Entendeu? E é capaz que com reserva ganha do Colônia. Tem time com reserva pra ganhar do Colônia. Não acho que a eliminatória acabou. Não acho que a eliminatória acabou. Mas... O Baia agora vira favorito. O Baia agora vira favorito. Mas, ó. O Baia, na Alianz Arena, vai ter que sair. O Baia tendo que sair, talvez os papéis se invertam. E, cara, você jogar na transição rápida com Saka, Martinelli, Jesus e troçar... Você tem um caminho a percorrer, não tem? Então... Antes do jogo, tava 65... Tava 60, 40. 60, 40 pro Arsenal. Agora tá 60, 40 pro Baia. Isso quer dizer o quê? Nada. Rapaziada, o Arteta confirma muito da análise. E o Tuchel já confirma desfalques para o próximo jogo. Belezinha? Olha o que o Arteta fala. O jogo teve diferentes momentos, né? Olha isso aqui, ó. Nós começamos muito bem. Nós éramos dominantes. Nós não concedemos nada. Fizemos um gol. Tivemos o momento com o Ben White, que ele pega de frente pro Neuer. Poderia ter sido um jogo totalmente diferente. Eles marcaram. Criou muita incerteza, né? E tudo mais. Olha e fala, ó. Isso é Champions League. Você erra, você é punido. E até fala aqui, ó. Na Champions League, se você dá algo, eles vão pegar. E foi o que o Baia fez. O Aston deu algo para o Baia. Pronto, a análise do Arteta. Acabou isso aqui. Pronto. Essa aqui é a análise. Essa aqui é a análise. E acabou. Ele vai falar que o Baia marcou bem. Isso aí todo mundo viu. Mas aqui é a análise do jogo. Começamos bem. Dominante. Bonitinho. Aí entrou o Patatinho e o Patatai. E fizeram uma merda do tamanho do Emirates. Complicado, my friends. Complicado. O Arteta aqui, ele resumiu para aquele... Aqui nessas duas falas, ele matou a pau. Aí o Thomas Tuchel fala que poderíamos ter ganho hoje. Né? E tudo mais. Aí fala que, ó. O time tinha que jogar melhor do que jogou contra o Ryder High. Aí, ó. Nós conseguimos um empate longe de casa. A situação é muito clara. Nós precisamos do suporte da torcida. E a mesma paixão de hoje. Porque, realmente, a torcida do Baia estava muito barulhenta. Em alguns momentos, você só escutava a torcida do Baia no Emirates. Aí ele confirma que o Gnabry, mais uma lesão na coxa. E vai estar fora de novo. Mais uma lesão muscular. E o Baia tem uma corrida de condicionar o Sané em 90 minutos. O Sané jogou muito bem. No segundo tempo, faltou perna para ele. Faltou perna para ele. E... E o Gnabry saiu machucado, né? Deixa eu ver se sai mais alguma coisa aqui. Tudo mais. Ah... Não. Foi isso mesmo. O Tuchel falou que o time jogou bem. Que o time teve uma atitude diferente contra o Ryder High. Novamente, eu levanto o debate. Aquele segundo tempo contra o Ryder High. É só treinador? Não foi muita atitude de jogador, não? É, rapaziada. No futebol, eu sempre falo. O treinador não entra em campo. Tem muita influência. Mas o treinador não entra em campo, não. Rapaziada. Primeiro jogo. Real Madrid 3. Manchester City também 3. Errei a aposta de longe. Longe. Errei muito. Mas, rapaziada, vou ser bem sincero pra vocês. Duas coisas que eu vou falar. E você não vai gostar. Primeira coisa. Eu não acho que eu errei na análise. Cara, porque você imagina aí. O primeiro gol sai de uma falta. Que o Lunin dá toda a brecha. Todo lado pro Bernardo Silva. O segundo gol era um chute do Camavinga. Que o Ortega iria defender. Ou iria defender. Ou aquela bola ia pra fora. Desvia. Tanto que deu como gol contra do Rubem Dias. E o terceiro gol foi a linha. A linha era o risco. Era a linha alta do Manchester City. Que eles iam bater na esquerda. Tava óbvio. Com a Kanji que o Real Madrid, na transição rápida, ia bater na esquerda. Aí o jogo desvirtua. E a segunda coisa é... Prepare seus ouvidos, ó. Prepare seus ouvidos. Eu acho que o Manchester City jogou mal. E virou o jogo jogando mal. Tá? E eu achei que o Real Madrid fez o jogo que era pra fazer contra o City. Levou dois gols de fora da área. E o terceiro gol bizarro. Como o Lunin abriu espaço pro Bernardo Silva. E uma bela partida do meio campo do Real Madrid. E da variação tática do Ancelotti. Pra... Cara... Obviamente... Eu posso até virar meme depois. Mas pra você ver. Eu achei que o City jogou mal. Virou jogando mal. Cara, quem concorda comigo? Deixa aí nos comentários, velho. Eu achei que o City não jogou bem. Errou muita coisa na construção das jogadas. Cara, qual vai o City? Apesar do gol, o Foden jogou nada. Errou tudo que tentou. Obviamente, o meio campo foi muito bem marcado. Cara, eu não gostei da partida. Por incrível que pareça. Eu gostei mais da partida do Grilles. De todo mundo no meio campo e no ataque. Foi o melhor pra mim do City for Grilles. Recupondo, defendendo. Dá o passe pro terceiro gol. Rodri. Não achei que o Rodri jogou mal. Mas também não foi o Rodri. O Kovacic. Em momentos estava bem. Em momentos distoava. E o Real Madrid, cara. O Tony Kroos defensivamente fez uma partida imoral. Camavinga imoral. O Bellingham atrapalhando muito o Rodri. Jogou bem. A variação Rodrigo, Vini, Júnior e Bellingham. Pra quem se posicionava de 9. Era muito boa. Confundiu muito o sistema defensivo do City. Confundiu demais. E de verdade, cara. O City virou o jogo jogando mal. E o empate deu uma justiça a mais pelo que foi o jogo. Até taticamente falando. Entendeu? Por exemplo. Obviamente, 40 segundos. Eu achei que o Thiomenei jogou bem. Pelo jogo. O Amarelo que ele leva com 40 segundos. Leva o Amarelo com 40 segundos. Na falta. E na falta o Bernardo Silva bate. O Lunin vacila muito. Ele deu todo canto do Lunin. Porra, aí é foda. Aí o cara... Pronto. O Lunin com 2 minutos quebrou minha aposta. Quebrou minha aposta. Aí o Gui Vardião... Não. Dava pra ver que era um Real Madrid no 4-2-3-1 hoje. No 4-2-3-1. Aí, cara. Aí 12 minutos. O Real Madrid trabalha na bola. Camavinga chuta, desvio no Rubem Dias e empata. Aí um erro. Aí ó, pra você ver. O segundo gol do Real Madrid é um erro de construção no meio campo do City. A bola sobra. Acho que é o Kroes que toca pro Vini. O Vini dá em profundidade. O Rodrigo ganha. Aí o Akanji. Ganha o Akanji. O Akanji, ele ganha a frente do Rodrigo. Ele ganhou a frente do Rodrigo. E ainda deixou o Rodrigo finalizar. A finalização nem foi muito forte. Mas como o Akanji não matou. Foi 2x1. Ah, lembrar. Quem eu achei hoje que jogou muito bem. Foi o Stones. Pra mim o Stones jogou muito bem. Fez uma partidaça. Fez uma partidaça. Entendeu? Fez uma partidaça. O Stones vindo no meio campo, marcando defensivamente. Foi o que menos sofreu pra mim foi o Stones. Jogou muito. Aí 2x1. Aí meus amigos. Aí aquela coisa. 2x1. O cenário do jogo muda. É o City propor jogo. Aí você vê o Real Madrid criando problemas na transição. O Vini Júnior chutou. O Ortega defendeu. O Rodrigo teve bola que chutou pra fora. Tudo. Todos esses ataques perigosos do Real Madrid saíram do erros de construção do City. E de uma marcação muito bem feita no meio campo do Real Madrid. Croes, Camavinga. Esqueci de comentar. Valverde. Defensivamente falando. Se você imaginar que o City faz a construção entre as linhas e a dobra de marcação. O Real Madrid se comportou bem, cara. Levou dois gols de fora da área? Levou. Mas a marcação na construção tanto que eu acho que o City jogou mal. A construção do City não tava boa. O Real Madrid conseguia marcar. Conseguia matar a jogada. E o City não conseguia criar. E errava. Real Madrid machucava na transição. Mas o Real Madrid não fez o terceiro gol. Volta pro segundo tempo. Tanto, cara. Que o Guardiola só trocou o Álvares o jogo todo. Por quê? Porque ele só trocou o Álvares. Ele não colocou mais gente. Por quê? O Real Madrid só machucava na transição. Quando o City descia. Não sofria muito perigo. E o jogo tava assim. Levemente a cara do City. Só que o City não conseguia criar. Porque o Real Madrid marcava muito bem no meio campo. Aí, cara. O Foden. Apesar do gol. Jogou uma partida muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Mas acertou um chute. Aí o Stones toca. O Foden acerta um belo chute. 2x2. Cinco minutos depois. O Grealish empurra a marcação do Cavarral. A dobra não veio. Ele toca pra trás. O Givardial acerta um belo chute. Faz 3x2. Por isso que eu falo que o City virou jogando mal. O City virou jogando mal. Como explicar? Como explicar? Aí vai. Aí o Real Madrid vai ter que atacar. Coloca o Brian Dias. Modric. Aí vai atacar. O Real Madrid vai ter que atacar. Aí foi a falha do City. O City não controlou o jogo. Não acalmou o jogo. Aí o jogo vira. Caos. Aí o Vini Júnior dá um belo passe. O Valverde acerta uma finalização ainda melhor. 3x3. E no final do jogo ali. O City estava muito satisfeito. O Real Madrid foi melhor no final do jogo. No final do jogo. O Real Madrid foi melhor. Não acho que teve grande chance de empatar. De ganhar o jogo. Mas o Real Madrid foi melhor no final do jogo. Apesar do belo jogo. Do show de gols. Eu achei que o City jogou mal. E eu achei que o primeiro tempo hoje do City. Me lembrou muito daquele primeiro tempo contra o Chelsea. Time lento. Travado. Errando muito. E obviamente o destaque foi o De Bruyne. Que não entrou. Não estava se sentindo bem. Não estava se sentindo bem. Ele estava planejado para ser titular. O De Bruyne. Estava planejado para ser titular. Mas não estava bem. Depois saiu que ele estava com problemas estômagos. Estomacais. O Guardiola falou que antes do jogo ele estava vomitando. Quer queira quer não. O placar é bom para o City. Vai jogar em casa. No Etihad. Aonde não perde. Desde novembro de 2022. Faz muito tempo. É mais de um ano. Que o City não perde no Etihad. E no Etihad o Real Madrid sabe que o negócio lá o bicho pega. Lá no Etihad o bicho pega. Vamos ver o Foden sair machucado. Vamos ver como é que vai ser a situação aí do De Bruyne. Mas cara. Eu vou falar para vocês. O City. Muito favorito. Para o Real Madrid se classificar lá no Etihad. Vai ter que ser. A lá Madrid. Literalmente a lá Madrid. Um contra-ataque. Alguma coisa e tudo mais. Eu acho que o Manchester City vai preparar. O Alck para voltar para esse jogo. Para você ver como o Alck. Para você ver ó. Lesão. Lesão. A sombra. Eu sempre falo. Lesão. A sombra. Olha o segundo gol do Real Madrid. Por onde foi. Se fosse o Alck ali. Teria levado o gol. Aí não dá para saber né meus amigos. Não dá para ser profeta da acontecida né. Rapaziada. Reagindo agora ó. As falas dos treinadores. Depois do final do jogo. Belezinha. Para você ver como combina. Até um pouco com análise ó. Você pode ver pelo horário aí. Estou gravando essa parte. Depois. Olha o que o Guardiola fala ó. Real Madrid muito difícil. Eles defendem muito bem. E vão para frente ó. E são muito rápidos. Na transição. Viu lá o que eu falei? Real Madrid defendeu bem em transição. Esse era o jogo do Real Madrid. É o jogo que o Real Madrid tem que fazer contra o City. É esse. O Guardiola ó. Ele falou que foi um bom jogo. É difícil né. Porque ó. O Real Madrid defende muito bem né. Aí tudo mais ó. Aí ó. Você sempre vai conceder em transição contra esse time. Ele falou. Você sempre vai ceder gols contra esse time. Apesar que o Guardiola né. Dois gols ali foram bem evitáveis né. Ó. E é impossível de controlar. Até concordo. Você controlar o Real Madrid 100%. É difícil. É difícil. Aí o Guardiola ó. Lembra que eu falei do Tony Croix? Da partidaça dele ó. Tony Croix. Ó Tony Croix. Ele controla o Real Madrid de um jeito que apenas o Tony Croix consegue. Guardiola. É monstro né. É monstro. É monstro. Aí o Valverde falando ó. É como se fosse uma derrota. Porque sabe. Valverde sabe o que lhe espera no Etihad. Tanto que o Guardiola ó. Próxima semana. Na frente dos nossos torcedores. O estádio vai estar cheio. Nossas pessoas não vão nos ajudar a marcar um gol. E vamos fazer o resto. E vamos fazer o nosso melhor. Para chegar a semifinal. O Guardiola. Aí o Ancelotti. Confiró. O Ancelotti confirma. Que o Militão. É uma opção para o jogo de volta. Porque o Tio Amelinho está suspenso. Não joga no jogo de volta. E o Ancelotti falando. Lembra que eu falei lá. Da movimentação Rodrigo, Vini e Juni e Bellingham. O plano funcionou. Com o Rodrigo pela esquerda. O Ancelotti. Aí ele fala. Que no jogo de volta. Precisamos se manter confiantes. E. Aqui fala ó. E ele fala. E ó. Se nós conseguimos competir no Etihad. Então. Talvez. Somos capazes de fazer. Algo acontecer. E fala ó. E acho que a gente competiu muito bem. Temos que nos manter confiantes. Foi uma partida muito. Muito apertada né. Ele fala muito apertada. E ele fala que tipo assim. Se a gente competir no Etihad. Podemos fazer algo acontecer. O Ancelotti sabe rapaziada. No Etihad. Vai ser mais ou menos o jogo hoje. Com o City um pouco mais agressivo. Ou seja. O Real Madrid vai ter que competir. Manter a marcação boa. E efetiva. E pegar na transição. É esse o plano. Não tem muito o que correr rapaziada. É esse o plano. Quando ele fala. Temos que competir no Etihad. Temos que competir. Ele tá querendo dizer com isso. Temos que competir no Etihad.